Saudações nobres, eu sou o Sr. Jack do Sem Frescura Podcast, o podcast onde você pode falar o que quiser, sem consequências. Apenas, óbvio, consequências judiciais. Estou brincando. Mas é claro que você pode falar o que pensa, se houver discordância entre outros participantes, que é o que eu quero fazer mais pra frente, por exemplo, me visitá-los. Vamos tentar entrar em um acordo, se não entrar em acordo, os dois podem entrar na porrada lá fora. Mas apenas opiniões. Enquanto não temos entrevistados, hoje vamos falar de rotina de casal. Então vem comigo. Primeiro, a rotina de casal é prejudicial no casamento? Muitas das pessoas acham que a rotina não interfere na relação e não faz ela decair de forma prejudicial para o amor entre as pessoas. Porém, vamos colocar alguns pontos. Dívidas. Se a pessoa, o marido, a esposa, o dono de casa, a dona de casa tem dívidas, ela não pode trazer essa preocupação para a casa. De certa forma, ela até pode trazer. Ela não pode subjulgar o seu parceiro ou sua parceira como se ela tivesse culpa, podendo, na verdade, ter descontado na pessoa responsável, caso esteja errado, ou apenas tentar sentar, entrar em acordo e ver a melhor solução para que o casal não tenha dívida. Se tem dívida na casa, se os dois contrair alguma dívida, que é o que ocorre na maioria dos casais que iniciam, e depois também, porque a gente sempre faz uma dívidazinha, senta. Entre acordo. Não adianta discutir. Você vai discutir? A dívida vai sumir? Se a dívida sumir quando você discutir, por favor, me passe a visão, que eu quero também acabar com as minhas dívidas. O começo do relacionamento, do namoro, é aquele mar de flores, é o Jardim Éden. Todo mundo fica feliz. A pessoa se arruma, se enfeita, fica maravilhosa, fica maravilhoso, fica lindo, sempre no estilo para poder apresentar de forma linda, perfeita, para outra pessoa. Só que, após o casamento, ou o namoro, ou a longa distância, essas coisas vão decaindo. Você passa a ter menos conhecimento, cuidado corporal, menos aceio corporal. Você não se cuida tão bem. Você não presta atenção em detalhes que a outra pessoa faz. Normalmente, o homem que não presta na mulher, que é a mulher que sempre quer ficar elegante, sempre quer ficar maravilhosa. O homem normalmente bota só aquela roupinha básica, não tinha o cabelo. Mas a mulher sempre quer ficar bem apresentada. Mas, com o tempo, isso vai caindo, caindo e caindo. Acabando, diminuindo. Por quê? Não é prestada atenção nos detalhes, nos detalhes básicos do que a mulher fez durante o dia. Por exemplo, ela cortou o cabelo, fez a unha, chegou o maridão cansado, chegou a esposa cansada também. Não percebem. Isso vai desanimando, desanimando. porque toda pessoa gosta de se apresentar de forma mais bonita e mais bela do que todos já somos. Mas quer que alguém fale alguma coisa. Quer que fale que está bonito, quer que dê um elogio. Ou até mesmo, para modificar, desse jeito não ficou legal. Acrescente isso aqui, vai ficar top. mas tente observar mais o seu parceiro, a sua parceira, porque eles merecem. Segundo ponto, acrescentando do ponto anterior, vestimenta. a gente sempre coloca aquela roupa linda, para sair, antes de casar, para namorar, antes de ficar com o namoro mais longo. Depois de um tempo, a gente começa a cair. Coisas que a gente não fazia, para não demonstrar má apresentação pessoal para o parceiro ou para a parceira, começam a ser feitas. Isso vai ficando um pouco chato na relação. É claro que o parceiro, muitas vezes, não vai falar, porque não quer magoar o seu parceiro ou a sua parceira. Mas isso vai estragando aos poucos. Há, além de impressionar o parceiro, quando chega em casa ou a parceira, aquela apresentação maravilhosa que você tem, você também aumenta o seu visual, melhora o seu visual. Assim você vai aumentar a sua autoestima. Quanto mais você não se arruma, não se veste, não tenta melhorar o seu aceio corporal, você também diminui a sua autoestima aos poucos até chegar ao ponto de ficar triste, depressão ou alguma coisa assim relacionada. Vamos pegar mais um ponto? Desejos. Os desejos entre o casal sempre são fortes. A iniciação é maravilhosamente forte. Se casar, então vai ficar um mês em sequência. porém, toda a rotina fica chato. Você começa a fazer coisas de forma robótica. É como se fosse dois robôs dentro de casa. Então, não entre na rotina. Tente diferenciar um pouco. Tente alegrar o seu parceiro fazer uma surpresa. Ah, minha esposa está trabalhando, cheguei mais cedo em casa. Vou fazer o quê? Vou fazer um agentinho? botar um jantar luz de vela? Bota uma mesinha, umas velas, um jantarzinho. Vai ficar perfeito. Mínimos detalhes que, para você, parece nada, o seu parceiro ou sua parceira vai ser maravilhoso. Então, tente variar um pouco em relação a isso. Problemas. Temos aqui situações de problema de casal e situações de problemas pessoais. Problemas de casal, básico, certo e correto. Senta e conversa. Vai conversar até entrar em acordo. Não tem essa de não entrar em acordo. Vocês são casal, vocês moram juntos. Qual o melhor lugar que se deve estar no mundo depois do problema? Tem que ser a sua casa, com a sua família. Então, não tem essa de não entrar em acordo. Vai entrar em acordo. Problemas fora. Não chegue batendo martelada no parceiro ou na parceira com um problema que não é dela. O que você pode fazer é pedir opinião e conselhos para tentar melhorar. Até porque você conhece seu parceiro ou sua parceira e sabe que conversando com outra pessoa você pode obter informações melhores para resolver o seu problema. Tomei conhecimento dessas situações. Não vou tentar não brigar porque a gente mora junto. O melhor lugar para mim ficar tranquilo e feliz é em casa. Então, tente não brigar. Primeiro, eu trabalho, ela também trabalha. mas ela é mulher ela tem que fazer tudo negativo. Você trabalha, ela trabalha, os dois fazem. Tente ajudar ao máximo o seu parceiro em coisas de casa em problemas pessoais, familiares de forma que a sua opinião não seja uma ordem de forma que a sua opinião seja o que você pensa que pode melhorar a vida dela que pode ajudar ela a sua opinião não foi tão boa. Tá bom. Você tentou. Não é para brigar porque você deu uma opinião contrária do que ela pensa. É para falar não gostei ou prefiro do meu jeito. Sim, tem que entender. Ela pediu uma opinião, ela pediu uma ordem. Ou ele pediu uma opinião, não pediu uma ordem. agora o mais importante é o mais legal. Rotina sexual. Casou, namorou, está fazendo todo dia, tá? Casou, aí mudou, mudou a situação. Não quero fazer todo dia, né? Não quero. Casou. Ah, deitei no sofá, a parceira deitou, a gente faz. Ah, estou deitado na cama, vira para o lado, faz. Não tem essa parada não, pô. Você não pode esperar a situação para fazer sexo. Você tem que fazer a situação acontecer para fazer sexo. Você não pode esperar chegar um momento, ah, o melhor momento, ah, não estou fazendo nada, vamos foder. não. Você tem que fazer uma situação, ambos têm que fazer a situação. Ah, como? Agrade. Agrade seu parceiro ou sua parceira. Dê carinho, dê atenção. Isso já vai dar um arrepio nos cabelinhos, nos poros. Agrade. Agradou, já vai estar com um pouco de vontade. Aí você acrescenta coisas. O que é bom? papai, mamãe, bom pra caralho. Uma rotineira, porra, né? Vamos estudar um Kama Sutra aí para tentar fazer uma parada legal. Tenta inventar ou fazer coisas de forma diferente que já existam, inventar, é mais complicado, que agradem seu parceiro ou sua parceira. Vista roupas sexuais, fetichistas, use acessórios, isso é bom pra caralho, mas não faça tão violento, né? Porque vocês são bauninos, não tem experiência, então não vai fazer uma doideira que pode machucar o seu parceiro ou parceiro. A intenção é o desejo aumentar pra uma foda melhorada. Faça da sua rotina coisas diferentes pra que o desejo seja contínuo. Vocês queiram todo dia, não que espere aparecer uma oportunidade, faça a oportunidade, né? Tá na cozinha fazendo a comida? Vira, chega no cabelo, receba. Você vai fazer a oportunidade, você vai agradar. Ah, tô sentado vendo o jogo? Vai ver o jogo, nada. Receba. Faça a sua oportunidade. Isso é bom, gostoso, e todo mundo gosta, né? Quando a gente menos espera uma surpresa, ela se torna mais gostosa. Então, essa é a dica. Procure acessórios, petichistas, faça aparecer oportunidades, não leve o programa pra casa que você não queira apenas perguntar pra resolver, dívidas, entre em um acordo, trabalho, o problema do teu trabalho, o problema da tua casa. Assim como o contrário também, mas a gente tá falando de casal. Sejam felizes, façam bastante sexo, e parem de chegar em casa só pra comer porque eu nem dormi. Até breve, e até o próximo vídeo com o Sr. Jack sem frescura podcast. Tamo junto.